O que é isso? Durante o beijo, você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir É isso aí moçada, mais um vídeo aqui no canal Eu e meu parceiro Cristão É o Cris Vamos junto, meu menino É descer mais uma vez a turma do Seu Mustache Aqui no Brasileiro E aqui em Betinha Quando quer cortar o cabelo, fazer a barba Pode vir aqui ao melhor lugar do Brasil, viu? Não esquece não E a galera também que gostou do vídeo Inscreve no canal Clica no gostei pra dar aquela forcinha pra nós Bom, semana que vem tem mais vídeos pra vocês Vamos junto